Eu vou explicar porque é que eu me senti com ele e acho que toda a gente vai compreender. A culpa é sempre o irmão mais novo, sempre, mas os mais velhos é que pagam. Nós estávamos no Alentejo e tínhamos acabado de fazer um concerto. Pronto, aquilo começou logo mal e ele não nos deixou fazer essa aula de cheiro. Vai ser lindo, pá, e começamos a... Sentimos aquele fulgoreiro que o pessoal passa assim, ó, assim, ó. Parece-me um senhor de 50 anos e dizia, desculpa, que é tu que me falas, posso tirar uma fotografia contigo? Eu disse, pá, não. Tu tens um desaguisado com o Roger Botas? Não, ele não sabe. Ah, ele não sabe! Quando deste por ti, estavas no fosso do concerto de Justin Timberlake. As coisas tu sabes. Já viste. É verdade. E aí